A próxima carreira, nós vamos trabalhar com o fio cobre. E vamos dar início aqui no cantinho. Então, introduzir a agulha, pegando apenas aqui na alcinha de trás da correntinha. Vamos iniciar com ponto baixo e subir duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Da laçada na agulha, aqui vamos fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Que equivale aqui a três pontinhos altos. Duas correntes e teremos mais três pontos altos. Um, dois. Três. Então, todos os cantinhos teremos três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente de espaço, duas laçadas. Agora, nós vamos trabalhar pegando aqui na carreira cobre, nessa alcinha que ficou do ponto baixo. Então, vou pular aqui o primeiro pontinho, vou vir no segundo, vou introduzir a agulha aqui, na alcinha do ponto cobre, tirar de dois em dois, para formar o ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, vamos pular um ponto de base. Agora, vamos trabalhar em cima da carreira natural. Três pontos altos. Três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, duas laçadas na agulha. Pula um ponto de base, vem aqui no próximo, pegando aqui na alcinha cobre, tira de dois em dois. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta da carreira. Nos cantinhos, teremos três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente de espaço, pula um pontinho da carreira cobre e faz um ponto alto duplo, pegando apenas aqui na carreira cobre, deixando a carreira natural sem pegar. Uma corrente de espaço, três pontos altos, pegando apenas na carreira natural. Então, toda a lateral nós vamos trabalhar desta forma. Três pontos altos, uma corrente, um ponto alto duplo. E nos cantinhos, fazendo o leque. Há só uma dica. Lembrando que pode não dar certo o acabamento. Então, pode ser que chegue aqui no final, aqui no cantinho, e falte ou sobre alguns pontinhos. Nesse caso, se faltar, você pula pontinho a menos, aqui entre os três pontos altos e ponto alto duplo. E se sobrar, pode pular um pontinho a mais. Então, você pode adaptar, que não vai dar diferença no acabamento. Então, eu vou trabalhar toda a volta da minha carreira. E volto aqui pra finalizar essa carreira com vocês. Aqui, eu trabalhei toda a volta da minha carreira. Então, aqui, no comprimento da peça, faltou um pontinho. Então, pulei um pontinho a menos aqui no cantinho. E aqui na parte de cima e na parte de baixo, deu certinho os pontos. Então, agora, eu vou finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, aqui, fiz meu ponto alto duplo, uma corrente. Vou vir aqui na correntinha inicial. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pra próxima carreira, vamos iniciar com três correntes e trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. No total, três pontos altos. Aqui no cantinho, nós vamos trabalhar pontos puff separado por picôs. Então, dá a laçada, introduz, deixa na agulha. Uma laçada. Duas. Três. Deixo todos na agulha. Tira todos, deixo os dois últimos, fecha o ponto. Aqui, vamos fazer duas correntes e mais um ponto puff. Uma laçada. Duas laçadas. Três laçadas. Tira todos, fechou o ponto. E agora, nós vamos trabalhar os três pontos altos em cima dos três pontos de base. Então, nosso cantinho terá um ponto puff, duas correntes e um ponto puff. Em cima dos pontos altos, teremos três pontos altos em cima dos três aqui desse lado. E três pontos altos em cima aqui dos três desse outro. Aqui em cima do ponto alto duplo, vamos trabalhar igual cantinho. Dois pontos puff separados por duas correntes. Então, uma, duas, três laçadas. Fechou o ponto, duas correntes. Novamente, mais um ponto puff. Uma, duas, três laçadas. Tirou todos, fechou o ponto. E aqui temos dois pontos puffs em cima do ponto alto duplo. E agora, vamos trabalhar três pontos altos em cima dos três pontos de base. Nós vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Nos cantinhos, um ponto puff, duas correntes e um ponto puff. E nas laterais, dois pontos puffs separados por duas correntes. E em cima de cada ponto alto de base, teremos três pontos altos. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Então, aqui na lateral, trabalhei um ponto puff, duas correntes e um ponto puff em cima do ponto alto duplo. E três pontos altos em cima dos três pontos altos de base. E aqui no cantinho, dois pontos puffs separados por duas correntes em cima da correntinha do cantinho. Pra finalizar, eu fiz meu ponto puff e vou vir em cima da terceira corrente inicial. Fazer um ponto baixíssimo. Fechei a carreira. Vou fazer mais um ponto baixíssimo. Em cima do ponto alto central. Aqui eu vou subir uma corrente. Um ponto baixo. Aqui no cantinho, eu vou trabalhar quatro pontos puffs separados por três picôs. Então, dá a laçada, introduz, deixou na agulha. Uma, duas, três vezes. Tirou todos, deixou os últimos dois, fechou o ponto. Vamos subir três correntes, volta em cima aqui do pontinho que fechamos do ponto puff, e faz um ponto baixíssimo. Formou o picô. Vamos fazer mais um ponto puff. Dá a laçada, introduz. Uma, duas, três. Tirou todos, fechou o ponto. Três correntes, fecha com um ponto baixíssimo em cima do ponto puff. Então, nós vamos fazer quatro pontos puffs separados por três picôs. Então, eu vou trabalhar aqui os pontinhos, e volto a mostrar pra vocês a continuação. Então, aqui eu fiz meus quatro pontos puffs separados por três picôs, e vai ficar desta forma. Agora, eu vou vir aqui em cima do segundo pontinho alto, que é o pontinho alto central, e vou fazer um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Então, em cada lequezinho, nós teremos quatro pontos puffs separados por três picôs. Aqui, eu fiz o acabamento um pouquinho diferente das outras peças, porque aqui a tampa do vaso, ela é ovalizada. Então, pra ficar um efeito uniforme, eu vou fazer apenas quatro pontos puffs nos cantinhos também. Então, eu vou repetir esta sequência. Quatro pontos puffs separados por três picôs, e um ponto baixo em cima do segundo ponto alto, que é o pontinho central, até o final da carreira. Então, eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Aqui, eu trabalhei toda a volta da minha carreira com quatro pontos puffs separados por três picôs. E um pontinho baixo de separação entre um e outro. Aqui, pra finalizar a carreira, eu vou vir em cima do pontinho baixo inicial, e vou fazer o ponto baixíssimo. Então, é só cortar o fio e puxar todo para frente. O arremate será igual das carreiras anteriores. Então, aqui está concluída a parte da frente da nossa tampa. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que é feita a parte de trás. Então, vamos lá? Então, para fazer a parte de trás, eu vou pegar aqui a linha do desenho central. Como temos sete desenhos, eu vou pegar aqui o quarto. Aqui na direção dele, eu vou colocar um marcador, que é aqui onde nós vamos iniciar a parte de trás. E vou colocar um marcador aqui do outro lado, que é onde eu vou nos finalizar. Só pra ter uma base. Da parte de trás, pra não ficar torta. Então, feita a marcação. A parte de trás, nós vamos trabalhar pegando aqui no último pontinho, antes do ponto baixo. Então, tem o ponto baixo, nós vamos trabalhar pegando esse pontinho alto aqui. Então, vamos lá? Então, com o fio natural, eu vou dar início aqui no pontinho onde fizemos a marcação. Aqui, eu vou iniciar com um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, que equivalem ao ponto inicial. E fazer mais sete correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular duas carreiras e vim na próxima. Dá a laçada, introduz a agulha aqui pelo ponto, e faz um ponto alto. Novamente, sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá a laçada, pula duas carreiras, vem na próxima. Pega o pontinho alto e faz um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma, até chegar aqui do outro lado, no marcador. Então, sempre com sete correntes e um ponto alto. Aqui, eu trabalhei toda a parte da lateral. Agora, cheguei aqui na parte de cima. Aqui, nós vamos fazer o ponto alto. Sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá a laçada e pula sete pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem no próximo e faz um ponto alto. Então, toda essa parte de cima será trabalhada assim, pulando os sete pontinhos. E as laterais, pulando duas carreiras de base. Então, eu vou trabalhar dessa forma, até chegar aqui no outro marcador. Então, eu volto pra mostrar pra vocês como que é a continuação da nossa peça. Aqui, eu trabalhei até chegar no marcador. Sempre com sete correntes e um ponto alto. Pra próxima carreira, vamos iniciar com três correntes. Uma, duas, três. E agora, fazer as correntes de espaço. Aqui, fizemos sete. Agora, vamos fazer seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá a laçada. Vem em cima do ponto alto e faz um ponto alto. Vai ficar desta forma. Seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá a laçada. Vem em cima do outro ponto alto e faz um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Chegando lá no finalzinho, o ponto alto será em cima da terceira correntinha inicial. Então, temos o ponto baixo e duas correntes. O ponto alto será em cima da segunda corrente. Então, sempre vamos iniciar com três correntes, mais as correntinhas de espaço. Aqui, no caso, foram seis. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Iniciamos com sete correntes. Agora, vamos fazer seis. Depois, cinco, quatro, três e dois. Então, em cada carreira, vamos diminuir uma correntinha de espaço. E sempre um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, essa carreira, eu trabalhei seis correntes. Na próxima, eu vou trabalhar cinco. Na próxima, quatro. Na próxima, três. E assim por diante, até sobrar apenas duas correntinhas de espaço. E sempre o ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu vou fazer essa parte até chegar a duas correntes de espaço. E volto pra mostrar pra vocês a continuação. Então, pessoal, aqui eu trabalhei até sobrar apenas duas correntinhas de espaço. Então, eu vim diminuindo um por carreira. Então, iniciamos com sete e seis, cinco, quatro, três e dois. Sempre ponto alto em cima de ponto alto. E sempre inicia com três correntinhas, mais as correntes de espaço. Então, aqui eu iniciei com três correntes e fiz três de espaço. Aqui eu iniciei com três correntes e fiz cinco de espaço. E assim por diante. Então, na carreira de volta, eu sempre peguei o ponto alto em cima da terceira corrente inicial. Sempre deixando aqui o número de correntinhas de espaço da carreira que estou executando. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como finalizo aqui a nossa peça. Então, aqui, onde eu finalizei a última carreira, eu já dei sequência e fiz um cordão com cinquenta correntinhas e arrematei. Agora, eu vou pegar o fio, vou emendar aqui em cima da terceira corrente inicial, respeitando aqui as duas correntes de espaço. Aqui eu vou iniciar com um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar as cinquenta correntinhas. Finalizando as cinquenta correntinhas, é só arrematar o fio, que a nossa capa vai estar pronta. Então, eu vou trabalhar aqui as cinquenta correntinhas. E eu volto a mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça. Então, aqui, eu finalizei com os dois cordõezinhos, um de cada lado, com cinquenta correntinhas. E aqui está pronta a parte de trás da nossa tampa. Então, como de costume, eu vou colocar aqui no final do vídeo... As fotos de como que ficou a nossa peça. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe o seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também, compartilhe o link do vídeo nas redes sociais. Qualquer dúvida referente à nossa peça, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo, que eu respondo assim que é possível. Então, beijos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho